Olá senhor irmão Willian, tudo bom? Irmão Willian, estou gravando aqui para o senhor dar uma olhada a nossa situação aqui, quando chove, olha como é que a gente fica aqui nem parece que esse bairro enche desse jeito, né? Olha aqui, está vendo? Como é que a gente está de água aqui, ó Vou mostrar o senhor aqui onde é que está o meu pé, está vendo? Eu não vou nem lá na ponta não, porque a rua está toda assim, o senhor pode ver, ó Enche tudo, irmão Willian, enche tudo, ó Isso aqui está um mar de água Aí eu peço ao senhor, mostre esse vídeo ao Júnior Reis, por favor ao prefeito Osno Reis Vê como é que a gente está aqui, ó A gente está aqui ilhado, entendeu? Aí quando chove, a gente está nessa situação Aí, o que acontece? Eu quero até colocar minha padaria aqui, ó Minha lojinha, está vendo aqui? Mas eu não tenho como colocar Eu não tenho como colocar porque Olha a situação que a gente está aqui, entendeu? Está vendo? É depurável a nossa situação Enquanto isso, o vereador Nivan chega lá Ele asfalta ciclovia, né? Faz a ciclovia nova E a gente aqui, nessa situação Deplorável, entendeu? Deplorável, está nessa situação aqui no Vale do Sol E aí E aí E aí Obrigado.